E aí, é do Verso HMS na área mais uma vez, mas um tempo para você, se você não me conhecia, eu sou artista e também atleta de corrida de moda de alto rendimento, estou em busca da elite, ou seja, correr a mais de 20km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro nas provas de nova distância e representar o Brasil futuramente. Tenho tido resultados muito satisfatórios, eu sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, sem entrada. Nós atletas de corrida sempre temos aqueles dias em que a gente está com aquele desconforto, as pernas pesadas em razão do acúmulo de treinamento, em razão de adaptações, etc e tal. Mas quando estamos num dia bem ruimzinho, no longão, é necessário tomar um certo cuidado pelo seguinte. Porque qual que é o propósito de um treino longo? Obviamente correr por muito tempo, permanecer em execução por um longo período de tempo, por várias horas ou por mais de uma hora. Para que isso? Para o nosso corpo se condicionar, para a gente ganhar resistência, etc e tal. O longão não é um tipo de treino que é interessante você manter um ritmo muito alto, ou seja, correr devagar demais. Por quê? Porque se você correr num ritmo moderado ou num ritmo intenso, já vai ser um treino longo. Porque a distância que você vai percorrer é uma distância muito superior à distância que você percorre nas suas rodagens semanais. Entendeu? E o longão, o propósito dele é esse, tem que ser uma distância bem maior. Então, sabendo que se você corresse num ritmo mais forte, já seria demorado, imagina se você correr num ritmo lento demais. O problema disso é que se, por exemplo, você normalmente nos seus longões, você permanece correndo por uma hora e quinze, num ritmo moderado ou forte, se você correr num ritmo lento demais, você vai concluir esse longão em duas horas, uma hora e cinquenta. Cara, nós estamos falando de mais de meia hora a mais do que você faz normalmente. E isso pode ser muito mais prejudicial do que benéfico para você, porque o seu corpo vai estar permanecendo em atividade e execução por muito mais tempo. Consequentemente, você pode ter um risco de se lesionar, tanto naquele dia ou então você corre um risco de prejudicar a sua próxima semana de treinamento. Então, o que que eu sempre faço? Qual que é o segredo que eu uso que eu vou compartilhar com você? Quando eu me deparo com esses dias em que eu saio pro longão e o meu ritmo tá muito alto, eu sou um atleta que no longão, quando eu tô num ritmo bom, eu corro ali a quatro e quinze por quilômetro, quatro por quilômetro, três e cinquenta e cinco. Se, por exemplo, num dia eu não tiver me sentindo legal e o meu longão eu tiver mantendo um ritmo de cinco e trinta, putz, é muito lento pra mim isso. Então, o que que eu entendo? Eu vou concluir aquela distância do longão, que atualmente gira em torno de vinte quilômetros? Eu vou concluir essa distância a cinco e trinta? Não. Eu não vou concluir os vinte quilômetros do longão num ritmo lento desse. Por quê? Porque eu precisaria de mais meia hora pra concluir aquele longão. Isso é muita coisa, sabe? É muita coisa. O longão eu concluo, eu particularmente, Everson, concluo ele em aproximadamente uma hora e vinte. Nós estamos falando aí que eu iria concluir ele em quase duas horas de treino, então é muita coisa. E outro detalhe, além de ser muita coisa, por que que eu tô correndo ele a cinco e trinta? Porque as minhas pernas não estão legais, por que eu não tô legal. Então, dois problemas. Você estaria estendendo muito mais o seu longão, correndo risco de overtraining, e você estaria correndo um risco mais sério ainda de se machucar, por que o motivo de você tá correndo lento é por que você não tá legal. Entendeu? Se você tivesse bem, talvez não seria interessante você manter o ritmo lento. Se, por exemplo, você quisesse acompanhar um amigo que corre mais fraco que você, não seria talvez interessante você correr num ritmo lento, porque você estaria terminando muito além. Agora, imagina estando já com as pernas ruins ou então com um organismo não tão legal. Aí que não é legal mesmo. Então, o que que eu sempre faço quando eu me deparo com esses dias? Esse é o segredo. Eu começo o longão naquele ritmo alto mesmo, às cinco e trinta. só que quando eu chegar no tempo que eu sempre costumo fazer o longão, que é uma hora e vinte, eu entendo que o meu corpo já entendeu aquilo como um treino longo. Ainda que eu não tenha completado os vinte quilômetros. Por que que eu entendo isso? Porque o meu tempo de execução foi o mesmo tempo que eu sempre faço no longão. Conseguiu sacar a ideia? Então, se você, por exemplo, mas espera lá, eu não estou dizendo que você vai parar por aí. Não, não é isso. Mas veja bem, se por exemplo, você que está me assistindo permanece no longão correndo por uma hora, na hora que bater uma hora de treino, mesmo com esse ritmo alto, você vai ver que você não vai ter concluído a distância que estava pré-estabelecida. Óbvio que não, porque você está correndo um ritmo alto. Mas você já tem que ter consciência de que o seu corpo, sim, ele entende que aquele tempo de execução já se caracteriza a um longão. Você está entendendo? Então, já primeira etapa, show de bola. Já está feito. O que que eu faço a partir daí? Aumento mais dez minutos apenas de treino. Apenas mais dez minutos. Para que isso? Para chegar um pouquinho mais próximo daquela distância. Só um pouquinho. Mas não completar aquela distância. Porque para completar aquela distância, eu, você, qualquer atleta precisaria de mais meia hora, de mais quarenta e cinco, mais uma hora de treino. Isso é um absurdo. Sabe? Isso poderia surtir mais negativamente do que positivamente. Então, a estratégia, o segredo, é você permanecer correndo pelo tempo que você faz um longão e aumentar mais uns dez minutinhos. Esses dez minutinhos a mais, pode ter certeza que não vai te fazer tanto mal. Como faria se você completasse a distância inteira. Entendeu? Então, mesmo que você, no final de tudo, se fosse um longão de quinze quilômetros e você concluísse em onze quilômetros e cinquenta, com essas dicas que eu dei anteriormente, estaria excelente. Por quê? Porque, naquele dia, o seu corpo não estaria legal. Então, você já teria feito um bom trabalho e você já teria se precavido com relação a uma possível situação de lesão. Conseguiu entender? Então, esse é um segredo que eu considero de extrema importância para treino longo. Muito exclusivamente para longão. Rodagem não. Rodagem, como é uma distância sempre menor, beleza. Se nesses dias você não estiver correndo um ritmo alto, pode concluir. Porque você não vai permanecer correndo por uma distância tão elevada. Já no longão, a história é diferente. Se te agregou, se você gostou, deixa o seu comentário. Fala aí o que você faz ou fazia quando você se deparava com essa situação. Talvez a gente pode enxergar por outras óticas. Talvez eu possa te ajudar de alguma outra forma também. E vamos bater um papo aí nos comentários. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Porque os próximos conteúdos podem ser mais interessantes para ti do que esse. Permaneça focado, sem trágue. Hoje para tudo sempre. Tchau. 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 Tchau.